O gol de Diego Torre aí, Léo Gamalho, ajeitou galera, pra Diego Torre Terceiro gol do homem, viu Brigando pelas tirarias do Baiana aí, viu, Diego Torre Paipação de Léo Gamalho, viu galera Aí galera, o gol de Diego Torre aí, ó Léo Gamalho, da assistência E Diego Torre É, só liguei, se inscreve no canal e deixa o like Ó o Leão aí, ó, Leão mais um jogo Ó o Gigi Léo Gamalho, assistência Diego Torre Diego Torre lá, ó